Olá, YouTube! Essa série eu vou estar fazendo em inglês e em português, tá certo? Então eu espero atingir o máximo de número de pessoas, né? Fazendo dessa maneira, talvez atinja o público que agora estou tendo acesso, ok? Então vai ter a versão em inglês e essa versão em português. E eu queria começar falando sobre o oculto pelo Jesus Cristo, né? Por ele mesmo. Então, eu diria que o oculto começou por Jesus Cristo, tá? Você... o que significa primeiro o oculto, tá? É tudo que a igreja católica escondeu, tá? Ele tentou banir do conhecimento das pessoas, seja durante a Inquisição ou seja antes. Então você pode dizer que o oculto começou por pessoas inspiradas por Jesus Cristo. Mas eu pessoalmente acredito que Jesus Cristo e o oculto estão intrinsecamente conectados, né? Ambos por estarem sendo caçados pela igreja. Então, primeiro, eu diria sobre a cor da pele dele, tá? Segundo as escrituras, ele teria uma pele mais negra, ou mesmo da cor de um índio aqui da América, ok? Mais vermelha. Você tem o nome dele, tá? Com certeza não era Jesus Cristo, isso é óbvio, tá? Então, você tem muita gente falando várias versões de vários nomes diferentes. O que eu pessoalmente acredito é que toda vez que perguntavam pra ele qual era o nome dele, ele respondia, eu sou Deus, tá? E isso foi traduzido por Yahashua, Jashua, Javé, 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 né? Tem milhares de nomes, como eu disse. Então, tem isso daí também. E a parte da história, né? O período histórico desde que Jesus Cristo apareceu, desde a sua morte dele até hoje, foi completamente manipulada essa história. Quanta data você não pode ter certeza do que tá acontecendo, tá? Então, você pensa o seguinte, imagina que você fala uma frase pra uma pessoa, sabe? Telefone, assim, frio. E essa pessoa vai passando, passando pras outras. Com certeza, se você já brincou com isso, vai chegar lá no último, uma pessoa e vai chegar a uma frase completamente diferente. Agora, imagina que por dois mil anos, estão tentando mudar o que você tá falando. Tentando esconder o que você tá falando. Tentando ocultar o que você está falando. Esse é o verdadeiro problema. Então, eu acho que tem algumas respostas sobre Jesus, mas existem muito, muito, muito mais perguntas. Provavelmente, a versão contada na Bíblia nem sequer é real. Provavelmente, ele não fez milagres como descrito. Talvez ele fosse mais um professor. Talvez ele fosse mais um filósofo, né? Os apócrifos deixam mais uma noção de um Jesus mais professor, um Jesus mais filósofo. Tendo também importância a outros personagens, tá? Na história. Então, assim, eu queria começar esse vídeo falando sobre o oculto. E ele começa por Jesus Cristo. Pra deixar isso bem claro, que o oculto, se não estiver relacionado a isso, é porque tá faltando aí a sua perna, tá certo? Essa é a minha opinião. Então, obrigado a todos. Compartilhem, se inscrevam. E até a próxima. Tchau, tchau.